Acrobacias perfeitas, chegadas impecáveis e a medalha de ouro no solo. Nesta segunda-feira, o tablado da Arena Bersi ficou pequeno para essa gigante da ginástica brasileira. Ovacionada pelo público e reverenciada pelas adversárias, Rebeca Andrade conquistou sua quarta medalha em Paris e a sexta medalha olímpica de sua carreira. Aos 25 anos, ela já é a maior medalhista de todos os tempos. O desempenho de Rebeca aqui em Paris consolidou o Brasil como uma potência mundial na ginástica. Além do talento e dedicação da equipe, a evolução do esporte nos últimos anos é também resultado de diversos fatores, como o maior investimento em infraestrutura e programas de treinamento no Brasil e o aumento dos patrocínios, incluindo os públicos, como o Bolsa Atleta e a Lei de Incentivo ao Esporte. O apoio de estatais, como os Correios, que patrocina a Confederação Brasileira de Ginástica, também foi fundamental. Com um valor total de R$ 4,5 milhões e duração de um ano, o investimento dos Correios inclui diversas modalidades, como a ginástica artística, feminina e masculina, ginástica rítmica, ginástica aeróbica e ginástica acrobática. Com relação à ginástica, a gente entendeu que seria importante estar presente porque traz esse brilho no olhar, traz essa potência, essa força, essa renovação. Então é uma possibilidade de a gente estar presente nesse esporte que dinamiza, inquieta, faz as meninas pequenas sonharem. Além do apoio dos Correios, o Bolsa Atleta e o patrocínio da Petrobras também ajudaram a ginasta Flávia Saraiva a conquistar uma medalha inédita de bronze por equipes. Então, para que eu possa ter conquistado esses resultados, isso fez muita diferença porque eu treino na frente, de onde eu treino, tenho oportunidade, como eu falei, me alimentar e ir para o ginásio da melhor forma possível, ter os melhores equipamentos do meu treinamento, porque aquela estafa que a gente usa na mão, isso tudo a gente tem que comprar, a gente não ganha, então a gente compra com esse dinheiro mesmo. Em Paris 2024, 55 atletas e para-atletas são patrocinados pela Petrobras. Entre eles, a judoca Beatriz Souza, que conquistou a medalha de ouro para o Brasil. Aos 26 anos, a paulista, um dos maiores talentos apoiados pela estatal, já acumulava vários títulos nacionais e internacionais, incluindo dois bronzes e uma prata no Mundial e o mesmo número de medalhas nos Jogos Pan-Americanos. A agora medalhista olímpica afirma que esses recursos foram cruciais para o sucesso de sua carreira. É de extrema importância, não só para mim, mas eu posso dizer em nome de todos os atletas, todo investimento é super importante para a gente, a gente realmente precisa disso. O patrocínio Altime Petrobras agora para Paris cresceu 43%. A gente investiu 14 milhões e 300 reais contra 10 milhões em Tóquio. E a gente conseguiu aumentar também o time, de 22 atletas para 55 atletas. A gente tem desses 45 nos Jogos de Paris, 34 nas Olimpíadas agora e 11 que vão disputar as Paralimpíadas ainda. Outro atleta patrocinado pela Petrobras é Guilherme Costa, da Natação, que terminou a Olimpíada em quinto lugar na final dos 400 metros livre. Apesar de não ter saído de Paris com uma medalha, ele afirmou que o patrocínio será fundamental para continuar lutando pelo pódio. São esses patrocínios, essas bolsas que fazem a gente focar somente no treino, na nossa alimentação, na nossa preparação. Então deixa a gente muito tranquilo para fazer o nosso trabalho muito bem feito. Outra estatal que tem investido no esporte brasileiro é a Caixa Econômica Federal. Nos últimos 22 anos, a Caixa e as Loterias Caixa destinaram mais de 698 milhões de reais para apoiar diversas modalidades esportivas, incluindo as Confederações Brasileiras de Atletismo e de Ginástica, além do Comitê Paralímpico Brasileiro, beneficiando 148 mil pessoas, entre atletas de alto rendimento e jovens talentos. Apenas no ano passado, os repasses sociais para o esporte das Loterias Caixa totalizaram mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Já o Banco do Brasil apoia esportes como o vôlei de quadra e de praia, o skate e o surf. E em 2023, investiu 118 milhões de reais em patrocínios esportivos. E aí E aí